A Previdência Complementar é um benefício opcional. É uma aposentadoria contratada para garantir uma renda extra ao trabalhador. Um curso à distância oferece de graça noções básicas sobre o serviço. Toniela Marques sempre confere como anda o saldo da Previdência Complementar que fez para o filho, com apenas 4 anos. Hoje eu estou pagando em torno de 250 reais por mês. Quando ele fizer 21 anos, a expectativa de resgate é em torno de 100 mil. Então a gente vai ter esse dinheiro aplicado para ele até lá. O Ministério da Previdência Social oferece um curso para ensinar noções básicas sobre o assunto. Tudo à distância, pela internet. O curso é de graça e superou as expectativas dos organizadores. Foram mais de 1.400 inscrições. Como é pela internet, os participantes podem fazer as aulas a qualquer hora do dia ou da noite. As próximas inscrições devem abrir assim que os alunos já inscritos se formarem. E o que a gente percebeu nas conversas, nas experiências que a gente tem tido com o mercado, com a sociedade, é que muita gente não adere ou não conhece a Previdência Complementar. Não conhece, muitas vezes até critica sem conhecer. E por isso a gente entendeu que se nós oferecêssemos noções básicas de Previdência no primeiro momento para aqueles interessados, para a sociedade, nós teríamos, começaríamos a ter gente interessada, gente que quisesse discutir e gente que quisesse conhecer mais a Previdência Complementar. As próximas turmas do curso à distância de Previdência Complementar estão previstas para fevereiro. Todos os detalhes estão no site da Previdência Social.